Jovem Pan, memória eletrônica, memória eletrônica, a retrospectiva do esporte 2008, memória eletrônica, Copa do Brasil. Corinthians e Palmeiras não estavam de olho apenas no título da Copa do Brasil. O interesse maior era a vaga na Libertadores da América. Valdívia chegou até a projetar a caminhada do Verdão na competição. Se a pergunta é se a gente vai pegar o Corinthians, vai pegar só na final. Então, acho que nosso grupo é difícil, vai ser difícil. Acho que está o Criciúma, internacional, Brasiliense. Acho que se a gente passar e o Brasiliense ganhar, não sei o que time, a gente pega o Brasiliense. Então, a gente sabe um pouco, não sabe muito, particularmente, personalmente, não sei muito. Mas o que eu sei serve para encarar os próximos jogos. Nesse exercício de futurologia, Valdívia não acertou o adversário das oitavas de final. O chileno imaginou que seria o Brasiliense. No entanto, o time de Brasília foi eliminado pelo Esporte Clube do Recife. O Palmeiras seria a próxima vítima. Bateu na bola pela ponta, Léo Lima, Roberto para a grandeira, Carlinhos Bala cabeceou no canto. Marcos, Marcos, Marcos! Se estica, fantástica a defesa do Marcão. Carlinhos Bala se abaixa, ele já é pequenininho. A bola veio baixinha, Marcão defesaça, espínpolo. E mesmo pequenino com pouca estatura, o Carlinhos Bala conseguiu segurar o grandalhão zagueiro do Palmeiras. O esporte do predestinado Carlinhos Bala começava a fazer história na Copa do Brasil. Em meio à final do Campeonato Paulista, Wanderlei Luxemburgo decidiu poupar alguns jogadores na partida contra o Esporte no Palestra Itália. Martínez está jogando, Martínez não joga o jogo que vem, no Paulista. E eu só tenho o Pierre de marcador para jogar o jogo lá contra a Ponte Preta. Então não tem por que manter o Pierre aqui, de repente posso ter uma lesão e perder o Pierre. O Alex é um jogador que já vem jogando há bastante tempo. O Helder Grande, antes do primeiro jogo contra o São Paulo, sentiu uma dorzinha. Tivemos que trabalhar para que ele não tivesse um problema. Então vamos dar um descanso nele. Então tudo é pensado. E é outra que eu valorizo sempre o elenco. É sem menos prestar ninguém. É trabalhar o meu elenco para que todos se sintam importantes. Obrigado. O que te permite trabalhar isso de acordo com o adversário e a necessidade, né? Só aqui no Brasil que se discutisse, assim como se fosse uma coisa absurda aqui no Brasil. Na Europa você trabalha isso naturalmente. Aqui no Brasil é que você fica em cima dessas coisas que não representam nada. Quando você tem o elenco é para ser trabalhado. Na Europa você conta do jogador é só para saber que vai jogar num jogo tal, fora de casa. E aqui no Brasil se faz um cavalo de batalha como se tivesse uma coisa absurda, uma decisão que nós tomamos com o elenco que todos estão à disposição. Mas no elenco do Palmeiras faltava alguém para furar a defesa do esporte. Três contra três, Valdívia, a Kleber, pela meia esquerda, bateu no gol. Magrão espalmou! Magrão espalmou no escanteio! Contra-ataque do Palmeiras, rápido, muito rápido. O Magrão mandou para fora, escanteio, Seródio. Rápido e eficiente. A bola chegou no Kleber que deu uma enroladinha. Ajeitou para o pé esquerdo, bateu no canto direito. O Magrão pôs para o escanteio. E quando a bola passou pela defesa, não é que um jogador do próprio Palmeiras estragou tudo. Denilson lá na esquerda, pedala, dribla o Luizinho, levantou a Kleber, subiu, zagueiro tirou. Valdívia na área, pegou a sobra, bateu no canto, bateu no Kleber que estava na banheira. O Kleber atrapalhou, a bola estava entrando. A bola estava entrando. Kleber, sai daí! Ela bate no Kleber, vai para fora e ele já estava na banheira, Seródio. E o Valdívia está olhando para o Kleber fixo, como se dissesse. Mas será que ele não entendeu? O Kleber não entendeu, não. Estava impedido, apareceu na frente e estragou tudo. O esporte conseguiu arrancar o empate por 0 a 0. Kleber e Luxemburgo lamentaram o resultado. A gente tem que se concentrar, não tem jeito. Então, querendo ou não, a gente é obrigado a isso e a gente tem que se concentrar, porque é um jogo importante para a gente. A gente precisa ganhar o jogo, então é manter o que a gente vem mantendo. Nosso time joga para frente, nosso time joga com um ataque bom, tem muita qualidade. Então, jogar para frente e ganhar o jogo. Palmeiras é um time grande, Palmeiras não se acovarda. Jogador meu não se acovarda. Nós iniciamos essa Copa do Brasil, essa oitava de final, sem vantagem nenhuma. E o pessoal colocou que, de repente, agora o esporte já está classificado, porque levou o jogo para lá. O esporte já vai estar classificado se ganhar, porque se nós ganharmos, nós estamos dentro. Se nós empatarmos acima de 0x0, dá nós. Então, nós levamos uma vantagem para lá. E é time grande, time grande não se acovarda, não se perde de véspera. Vamos para lá para buscar uma classificação. Na Ilha do Retiro, o Palmeiras foi atropelado. Esporte 4x1. O verdão do goleiro Marcos parou nas oitavas de final. Não adianta ficar dando desculpa pelo resultado. A gente fica chateado por ter sido eliminado a Copa do Brasil, mas tem um jogo importante. No final de semana, temos tempo para levantar a cabeça e jogar melhor do que a gente jogou no último jogo. O futebol é muito rápido, não dá tempo de você ficar lamentando, não. Felizmente, né? Até porque, com o resultado de 4, assim, não seria bom ficar uma semana sem jogar, não. Então, é bom que tenha um jogo no domingo e a gente, se Deus quiser fazer uma boa partida, a gente pode reverter a situação para o nosso lado novamente. O Corinthians começou a Copa do Brasil passando fácil pelo Barras do Piauí e pelo Fortaleza. Nas oitavas de final, perdeu para o Goiás por 3x1 no Serra Dourada, mas no jogo de volta, deu o troco, ganhando por 4x0. O goleiro Felipe aproveitou para desabafar. Tudo porque o Goiás andou falando mal da camisa roxa do timão. Foram dois jogos, falaram demais, quer comer uva roxa, mas na verdade todo mundo gosta de uva verde, né? E eu estou provando que a torcida do Corinthians também só gosta de uva verde. Depois desta vitória, o Corinthians embalou na Copa do Brasil. Felipe destacava a união do grupo. Uma coisa que mudou muito, né, foi principalmente na partida do Goiás, sempre antes, assim, de ter a preeleção do Mano, a gente chega 20 minutos antes, só a gente, só os atletas, e a gente fala um para o outro, a gente cobra, fala o que tem que ser feito e a gente vem fazendo isso todos os jogos. Então, isso que a gente tem feito, não foi um pacto, mas é... O grupo já chega ali na preeleção sabendo o que está querendo, todo mundo fala, então isso tem nos ajudado bastante. Os resultados estão vindo, né, a Série B é isso, três jogos sem vitória, então é normal, o ambiente está bem, você vê que não vem ninguém aqui pegar no pé de ninguém, então o cara chega no treino, está todo mundo do poteiro ao massagista, está todo mundo rindo, então isso passa para a equipe também. Com essa empolgação, o Corinthians cruzou com o São Caetano nas quartas de final, no Morumbi, ganhou por 2 a 1. No segundo jogo, em Ribeirão Preto, provocações entre os técnicos Mano Menezes e Pintado. Pintado, ó, prazer em vê-lo, você vai para a bafa, para cima do Corinthians, ou tem que ter um pouquinho de cautela também, porque se sofrer o gol, a coisa piora? Nós vamos jogar, não estou preocupado só com o time do Corinthians, a nossa preocupação é que a nossa equipe mantém o ritmo, como fez contra a ponte preta, como fez no primeiro jogo, com uma equipe constante dentro da partida. Mano, o Pintado disse que não está com muito medo, não, de tomar gol do Corinthians. É, já vi, muito corajoso morto. A cobra vai fumar, segundo o técnico do Corinthians. E quem levou a melhor, foi novamente o Corinthians, que ganhou por 3 a 1. Roubou o Eduardo Ramos, dá para o Herrera, leva um tranco e ganha, sai da falta, aposta a corrida, ganha do Lino, vai marcar na área, rolou atrás e chegou batendo, a costa é gol. A seis e meio do fim de jogo, é pra carimbar a classificação do Coringão. O Timão está na semi-final da Copa do Brasil. Vamos ouvir o Acosta, que entrou e fechou esse placar. Vai acontecer, graças a Deus pude marcar, mas tenho que agradecer a Herrera, melhor assim, de fazer o, só fazer o gol. O que é o Sabafo, Acosta? Ah, eu não treino pra carajo, pude falar com qualquer professor, qualquer, eu treino pra caramba. Mas a coisa chega ao campo e não dá certo. O professor me falou que tem que ir trabalhando, trabalhando, que a coisa dá certo. Eu, o que estou tratando de fazer, trabalhar muito para que a coisa dê certo. Você precisava de si, agora é, rapaz. Não, precisava muito. Eu tenho que agradecer a Herrera e que me deixou sozinho. E graças a Deus, classificamos e estamos em quarto de semifinal pra tratar de dar uma alegria a todo o torcedor. A fiel comemora, o Corinthians ganha a primeira, ganha a segunda, perde a bola ao árbitro, fim de jogo em Ribeirão. O Timão vai a semifinal da Copa do Brasil, na raça, na garra. O Corinthians ganha, Corinthians 3, São Caetano 1. No Engenhão, vitória do Botafogo por 2 a 1. Acreditem, para o técnico Mano Menezes, foi uma derrota com sabor de vitória. A derrota foi uma das melhores derrotas, se é que existe derrota boa, né? Na Copa do Brasil precisa levar em consideração o score mínimo, o fato de nós termos feito um gol fora de casa. A semifinal da Copa do Brasil teve clima de final de campeonato. O primeiro time do Corinthians, bala aberta aqui na ponta pra Herrera. Lá vem Herrera, o argentino do Corinthians, vai brigar. Linha de uma cadeira da grande área. E vestiu, vai marcar, golou, troca! Herrera, Herrera foi pro fundo, entrou na grande área. Ganhou no peito, só rolou, de perna à esquerda. Uma assistência pra Costa, falou, faz a Costa, faz a Costa. A Costa entrou no lugar de Fábio Ferreira e abriu o marcador. Já Mano Menezes foi do banco para a tribuna de honra. O técnico foi expulso por ter pisado no campo de jogo. O treinador, quando bota meio pé no campo, vocês enxergam. Você tem que apitar o jogo. Porque nós fomos prejudicados lá e estamos sendo prejudicados de novo. É isso que vocês têm que cuidar na arbitragem. Não é cuidar de treinador. Cuidar de treinador é fácil. Qualquer árbitro tira treinador. O difícil é apitar jogo de futebol, uma semifinal. E vocês estão tirando a vaga da final do Corinthians. É isso que vocês têm que cuidar. A fiel torcida ficou preocupada mesmo quando o Botafogo chegou ao empate na falha do goleiro Felipe. O jogo ficou dramático. O resultado tirava o Corinthians da final da Copa do Brasil. Vem o Willian. De cabeça para trás para o Dentinho. Bateu para fora. Oh, Dentinho. Grande chance do Dentinho. Bateu e bateu errado. Com a força da sua torcida, o Corinthians partiu em busca da vitória. Falta para o time do Corinthians bater. Oito passos da entrada da área pela meia-direita. O Edentor, camisa de entre quatro. Eduardo partiu. Partiu. O Edentor, nem o Edentor. Nem o Edentor, nem o Edentor. Chicão, camisa de um. Bateu com categoria. Com uma enorme categoria. Jogou por cima da baguina do Botafogo. A bola fez uma viagem linda. E aterrissou no quinto esquerdo alto. Peguizando um barrede no Botafogo. Explate a piel. Explate a piel do Morovi. Chicão falando. Fui feliz aí na batida na bola. E graças a Deus consegui o gol. Você tirou da barriga mesmo? Ah, bati por fora. Eu sabia que se batesse por fora ali ia ser muito difícil para ele chegar. E graças a Deus peguei muito bem na bola. A decisão caminhou para os pênaltis. E Felipe foi o homem do jogo. Quando o Chicão fez aquele gol de falta ali então. Eu já estava vendo. Eu só falei, ó. Agora, se a gente não fizer o terceiro, vai para os pênaltis. E nos pênaltis eu vou ter que fazer a minha parte. Acabou o jogo. Eu fiquei ali uns dois minutos ali no banco sozinho pensando. E quando a gente fechou ali, eu voltei para os meus companheiros. Eu falei assim, ó. Eu faço os gols que a minha parte eu vou fazer. E na loteria dos pênaltis, o Corinthians converteu todas as cobranças. Vai ser alterizado o Chicão. Goleiro Castilho no centro do gol. Partiu. Batou. Com uma enorme categoria. Higueira vai para a cobrança. Lá vai Guilherme. Lá vai Guerreira. Um a um nos pênaltis. Partiu. Batou. Goleiro Castilho no centro do gol. Lá vai Guilherme. Partiu. Batou. Gol. Alessandro. Vai para o pênalti. Partiu. Gol do Corinthians. A costa é o quinto do Corinthians. Capricha a costa. Lá vai Guilherme. Partiu. Batou. Gol. Cinco Corinthians. Quatro. Matafogo. Se o Zé Carlos errar, o Corinthians fica classificado. Ao mesmo tempo, acontecia a definição de outra semifinal entre Vasco da Gama e Esporte em São Januário. No Morumbi, todas as atenções estavam voltadas para o goleiro Felipe. Se a Carlos está na distância, o Felipe no centro do gol. Se o Botafogo não marcar, o Corinthians está na final. Lá vem o Zé Carlos para a cobrança. Lá vai dele para a cobrança. Autorizado. Partiu. Batou. O Corinthians está finalista da Copa do Brasil. O Corinthians está na final. E até agora o Felipe está correndo em torno do campo de jogo. Comemorando, tirou a camisa, mostrando os punhos para o torcedor. O Felipe comemorando para valer. Foi um momento bonito do Felipe. O herói Felipe. Os jogadores que ficaram de fora, que foram lá no hotel. Os que entraram, que deram conta do recado. Então, a equipe, o Pedro está de parabéns. Foi a defesa mais importante da sua vida até hoje ou não? Tinha sido contra o Goiás, né? Mas agora é essa. A gente sempre pensa no próximo jogo. Então, ali foi uma excelente defesa que ajudou a gente naquele momento. E essa foi que ajudou nesse momento agora. O que você pensou na hora? Você ouvi que você virou de costas, dando para o batedor. O que passou pela cabeça do Felipe? Eu sempre viro de costas, fico concentrado. Um anjo fala que é para ir para a direita, outro anjo fala para ir para a esquerda. E no momento eu decido qual anjo falar mais alto. E eu já estava preocupado porque a minha equipe estava acertando os gols. E eu não estava conseguindo acertar nenhum canto. E no último pênalti que a Costa fez o gol, eu falei, agora é hora de pegar. Porque meus companheiros já fizeram a parte dele, então é hora de eu fazer a minha. E eu tive a felicidade de fazer. O seu que é com isso, Felipe? De tudo um pouco, né? Sorte porque eu acertei o canto e a competência é porque eu tirei. O seu treinador de goleiros atrás do gol falou, é essa, Felipe? Você tinha essa confiança? Eu tinha confiança que eu falei para os meus companheiros. Faz o gol que é a minha parte, eu vou fazer aqui. E ele olhou para mim e falou, é essa. Eu respirei ali, fiquei um pouquinho mais concentrado, respirando. Falei, se eu pegar essa acaba, então agora é para acabar. Tive a felicidade. Agora ninguém pode dizer que foi um pênalti mal batido, né? Ele bateu a bola forte, alta. E eu com a mão trocar, eu consegui fazer a defesa. Tudo no sufoco, né, William? Porque a gente não enfrenta a equipe boba, a equipe ruim. Uma equipe igual a do Botafogo, que já joga praticamente há dois anos juntos, com um grande treinador que já está praticamente esse mesmo tempo comandando, a gente não teria facilidade. A gente conversou isso no vestiário na volta do segundo tempo. A gente não podia esperar que o jogo seria fácil, como não foi. Mas a gente teve a força para sair na frente, para tomar um empate logo em seguida, para depois buscar novamente o resultado que nos desse momentaneamente a disputa de pênalti. E no momento que a gente viu que o jogo estava até pior para a gente, a gente disse, não, vamos para os pênaltis, porque para os pênaltis a gente vai conseguir com o apoio do nosso torcedor. Foi o que aconteceu. Lúcio Flávio falando para o Botafogo. O papel é um trabalho com o pensamento de ir para a decisão. Infelizmente, a partida acabou indo para a penalidade máxima e no último pênalti foi onde nós acabamos perdendo ali e dando a vitória ao Corinthians. Está de parabéns. O Fábio Ferreira, é para coração forte, né cara? Verdade. A gente sabe que aqui no Corinthians tudo é mais sofrido. A gente sabia que esse é um jogo complicado, que ia ser um jogo difícil, mas a gente buscou o gol a todo momento. O professor Mano conversou com a gente no intervalo, que tinha condições de a gente buscar os gols e aconteceu. Foi para os pênaltis, mas o time está de parabéns, treinando bem. Treinamos bem o pênalti para que chegasse aqui no ano, acontecesse isso aí, a gente pudesse fazer os gols. Graças a Deus, Felipe, hoje foi abençoado por Deus e conseguiu levar o time do Corinthians para a final. Chicão falando. Essa torcida não arreda a pé aqui do Morumbi. Qual a importância dela para vocês? Nossa, é demais. Chega a arrepiar. A torcida é impressionante. Ano passado eu tive a oportunidade de disputar a final com o Figueirense, mas é totalmente diferente. E você jogar no Corinthians, você tem que estar provando todo dia. Mais uma vez provamos hoje. Com muita emoção, o Corinthians chegou ao final da Copa do Brasil. Na comemoração, Felipe perdeu o terço que costumava deixar junto ao gol. O terço eu tenho vários, né? Não, o terço eu tenho vários em casa, mas aquele é especial, então eu falei, dou um padrão completo, dou uma chuteira, uma luva, dou um short, quem quiser boné. Quem puder devolver aí, eu ficaria muito grato. E não é que um torcedor achou o terço e devolveu ao goleiro do Corinthians? Eu achava que era um talismã, assim, para ele, insignificante, né? Entendi. Aí eu coloquei, falei, mas para que vai ficar no meu bolso, né, meu? Não é uma coisa que eu acho, não é uma coisa que ele me deu, né, cara? Então, não tem graça. Falei, assim que eu puder devolver a ele, eu devolvo. Você foi devolver? Aí, no ônibus aqui, eu acho, ô Felipe, ó, é teu, tá aqui na mão. E ele ficou felicíssimo, né? Pelo amor de Deus, o cara, faltou beijar, é... E ele te deu o que presente? Ele prometeu dar tudo. Não, uma camisa legal. A que ele jogou, tal, é. A camisa que ele jogou? É, a camisa que ele jogou, aí, ó. Antes da festa do Corinthians, um detalhe. Ao que tudo indica, essa defesa do Felipe, até hoje, deve tirar o sono do técnico Cuca. Eu queria ir a tarde na final, aquele pênalti, da noite vem, acontece. Enquanto Cuca teve uma péssima noite de sono, a fiel torcida sonhava acordada com a vaga na final da Copa do Brasil. Faltava apenas a definição do adversário no jogo entre Vasco da Gama e Esporte. A pressão do Vasco é muito forte, estamos nos acréscimos. Lá vem Moraes pela meia e esquerda. Atrás, Pablo, vai bater, preparou, pé direito, um canhão. Magrão soltou, Edmundo bateu, pegou. Vasco 2, Esporte 0. Assim o Vasco leva para os pênaltis. A decisão, a vaga final da Copa do Brasil. E como é o futebol, Edmundo passou de herói a vilão em poucos minutos. Edmundo apita a Alício Pema Júnior, tomou distância, meia lua da área, com calma, paradinha, bateu, fora! Um replay do que ele fez na final do Mundial de Clubes do Maracanã, longe. Tomar grande distância, Cardinhos Bala, partiu, bateu, gol! Corinthians e Esporte, a final da Copa do Brasil 2008, nos pênaltis. Herrera. E no final do ano, pode comemorar mais aí. E a final vai ser contra o Esporte Clube do Recife. Eu comunico ao Herrera que final contra o Esporte. Estou sabendo agora, um grande time, mas o nosso grupo está com muita força, com muita vontade, com muita fome de ganhar esse título. Ninguém acreditava, agora está na final. Ficou fácil, Herrera? Não, não ficou fácil, não. Acho que foi um jogo difícil. A gente lutou de primeiro até o último minuto e, então, graças a Deus, a gente está na final. É o matador Herrera falou na pan! No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Corinthians foi bem até os 46 minutos do segundo tempo. Vencia por 3 a 0, quando sofreu um gol que passaria a ter um peso enorme no jogo da volta. Deixa eu falar com o Fabinho. Fabinho, eita golzinho chato esse do Esporte no final. Brincadeira. Mas a competição é essa aí. Conseguimos fazer o resultado, agora é preparar para o jogo final. Esse é o gol que dá esperança ainda para o Esporte, é, Newton? Com certeza, não estamos mortos, não. Eu acho que não fizemos uma boa partida, mas conseguimos fazer esse gol no final. Agora é trabalhar essa semana aí, forte, para que quarta-feira, com apoio do torcedor, a gente tem tudo para reverter isso aí. Vou dizer uma coisa para você, é um balde de água gelada, não é, Felipe? Seria se fosse 1 a 1, 2 a 2. Não deixa de ser uma vitória, 3 a 1 é um bom placar. É uma vantagem que a gente tem, mas esse golzinho aí no finalzinho aí, se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção, tivesse matado a jogada aqui no meio-campo, como a gente teve oportunidade, o gol não sairia. Mas já que saiu, a gente tem presta condição de chegar lá, fazer um belo placar, a gente joga por dois resultados, ou empate, ou pode perder de 1 a 0. Diz que é o gol do título que o Newton marcou aqui no Marombi. Quem tem boca fala o que quer, né? É procurar impor nosso ritmo de jogo, que nós conseguimos impor no primeiro tempo, e é só aproveitar esses 2 a 0. Tem o Daniel Paulista aqui, vamos ouvir. Acho que o Corinthians tem qualidade para ir lá fazer gol no esporte, mas acho que o esporte, quando joga dentro de casa, é um time muito forte, merece todo o respeito da equipe do Corinthians, até pelos adversários que eliminou, com os placares que fez, e a gente sabe que dentro de casa, no próximo jogo, esse gol recolocou a gente na disputa pelo título. Foi somente um golzinho no final do jogo, mas, para o falante Carlinhos Bala, foi um sinal divino. Eu até falei para o Newton que aquele gol ali que ele fez, eu tenho certeza que, não foi palavra minha, mas palavra de Deus, que aquele gol ali do Newton foi o gol do título. Gol do título, é? Com certeza. Eu tenho fé em Deus que esse gol do Newton foi o gol do título, até porque deu e não tarda, deu e não tarda, mas não falha. Diz que é o gol do título que o Newton marcou aqui no Marombi. Quem tem boca fala o que quer, né? É procurar impor nosso ritmo de jogo, que nós conseguimos impor no primeiro tempo, e é só aproveitar esses 2 a 0. Dentinho não só rebateu a profecia de Carlinhos Bala, como mandou um recado. É verdade que se ofereceu o gol ao presidente Lula? Não só a ele, como a minha família, meus irmãos, minha namorada, acho que estão me apoiando, meu pai e minha mãe, né? E ao presidente Lula, que veio me elogiando, o Zagallo também, né? Que hoje saiu no jornal, que ele falou Dentinho neles, tem 13 letras, e hoje ele vai fazer um gol. Graças a Deus, fui feliz em homenagear todos a ele nesse gol. Como é que ele disse? Qual é a frase do Zagallo? Dentinho neles. Mano Menezes agradeceu a torcida, que incentivou o time até o último minuto. O torcedor merece um elogio, ou muitos elogios, por tudo aquilo que vem fazendo, por essa confiança que tem transmitido para nós todos, até nos momentos que temos mais dificuldade. Pensando no jogo decisivo em Recife, o técnico do Corinthians também mandou um recado. Nós não temos medo de pressão, também não temos medo de fogos e artifícios, nós somos bem grandinhos, e sabemos o que vai acontecer. O que eu espero, é a única coisa que é a preocupação que eu tenho, que no estádio nós tenhamos condição de trabalhar. Mano Menezes pensou até mesmo em reeditar a Batalha dos Aflitos dos tempos do Grêmio, mas o estádio era outro. A Batalha dos Aflitos é uma coisa tão forte que de vez em quando você se engana. Hoje na palestra para os jogadores, eu disse que nós iríamos jogar os dois jogos, que nós tínhamos que ter consciência disso, que iríamos jogar aqui, e também iríamos jogar o segundo jogo nos Aflitos. Me enganei de estádio. E como do chefe ninguém chama atenção, todo mundo ficou quieto e viemos para o jogo. Depois o Sidney me falou, você falou Aflitos. Então, a coincidência é que é no Recife. A coincidência é que é um jogo final, e não terá um outro jogo depois disso. Mas para por aí. E o mais importante é aquilo que nós vamos levar da nossa equipe. É isso que me dá confiança. O que ela mostrou até agora na competição, por isso que nós entendemos que temos condição de brigar pelo título no jogo final. E finalmente, a bola rolou na Ilha do Retiro para a decisão da Copa do Brasil e valendo vaga para Libertadores da América. Mano Menezes, agora é com eles. Já tem muito pouco a fazer, né? Não, ainda temos bastante trabalho. Dá para dar uma mexidinha? Mas é óbvio que a parte principal é dos jogadores dessa hora. É o momento deles. Qual foi o tema da sua preleção aqui no vestiário ou lá no hotel? O tema é preparar a equipe emocionalmente nessa hora, nos últimos momentos, para você saber se comportar, poder enxergar os detalhes na hora que a adrenalina está lá em cima. Depois de deixar para trás clubes tradicionais como Vasco da Gama, Internacional e Palmeiras, o Leão do Norte não estava para a brincadeira. Lá vem o escanteio, acerte em meio do intervalo, marca do pênalti, Igor passou pela bola, chegou o Luciano Henrique de vôleio, passou pelo Nilton, é gol! Gol! É no esporte! Luciano Henrique da entrada da Grande Áriga, após o escanteio, a defesa do Corinthians, rebate na meia-lua da Grande Áriga, ele pega de vôleio, a bola sai e quicando, passa pelo Nilton, e entra entre as pernas do goleiro Felipe! Às sete e meio do intervalo, o esporte consegue o que queria! Faça dois a zero, Luciano Henrique da entrada da Grande Áriga, Felipe outra vez falha, E Nilton estava à sua frente, quem sabe encobrindo a sua visão! Luciano Henrique, dois esporte, Corinthians zero! Felipe, no meio das pernas, não tem jeito, tá feito! Vamos lá! Carlinhos Bala, e depois Luciano Henrique, dois gols, em apenas três minutos, e tudo no primeiro tempo, aquele gol do esporte, no finalzinho do primeiro jogo, começava a fazer a diferença. Eu até falei para a Nilton, que aquele gol ali que ele fez, eu tenho certeza que, não foi palavra minha, mas palavra de Deus, que aquele gol ali do Nilton foi o gol do título. Gol do título, é? Com certeza, eu tenho fé em Deus que esse gol do Nilton foi o gol do título, até porque Deus não tarda, Deus não tarda, mas não falha. Diz que é o gol do título que o Nilton marcou aqui no Marombi. Quem tem boca fala o que quer, né? É procurar impor nosso ritmo de jogo, que nós conseguimos impor no primeiro tempo, e é só aproveitar esses dois a zero. E se Deus queria mesmo a vitória do esporte, pouco restou para a torcida do Corinthians, reunida no Parque São Jorge. Era festa até o primeiro gol do esporte, agora clima de velório, silêncio total no Parque São Jorge, o torcedor está assustado, com a equipe pernambucana na frente, viu, Rogério? O técnico Mano Menezes ainda tentou contrariar os deuses do futebol. Mudança no Corinthians. Entram aí o Lulinha, e mais quem? A costa. O que você pretende com isso, mano? Colocar a equipe com uma opção mais de jogar, um pouquinho mais próximo. Alessandro volta para a lateral, coloca o Lulinha, que é o meia de ofício, e coloca a costa no lugar de Rincón, que está com dificuldade para jogar. Tem o pane no time em dois minutos? Ficou baixo, né? Tudo aquilo que a gente falou, mas o futebol tem esse lado de dentro do campo mesmo. Tomamos o gol numa bola que era nossa, no sistema defensivo, não demos o chutão, fomos sair jogar na frente com o Alessandro, perdemos a bola, tomamos o gol. E depois, afastamos a bola na bola parada, e ficamos dentro da pequena área, né? Erro primário. As mexidas não deram certo. Foi quando Mano Menezes decidiu colocar a arma secreta. Wellington Saci no lugar de Dentinho. O resultado foi ainda pior. Wellington Saci conseguiu ser expulso no primeiro lance, ao pisar justamente no carrasco Carlinhos Bala. na final da Copa do Brasil, o Saci não conseguiu fazer nenhuma travessura. Ainda teve uma última e polêmica oportunidade. Vai caindo agora, sobe na cabeçada o Willian, passou na área, para o Acosta, é o gol do título, Magrão com o pé, travou o Acosta, depois abraçou a bola. Troque de mão do Acosta. O Acosta driblou, o Magrão poderia ter chutado quando estava na frente do goleiro. Aí quis fazer um gol, de placa, driblando o goleiro, jogou fora, Eduardo. Acosta, ele e Magrão, o gol do título, sozinho, era só empurrar, aí enfeitou, aí perdeu, aí o título do Corinthians, pode ser perdido, pode não ser conquistado, por um gol, de pura falta de categoria, 2 a 0 esporte. Flávio Prado, era o gol do título, que o Acosta jogou fora, Flávio. Mas nós temos que dar mérito ao Magrão, ele defendeu a bola, o Acosta deu o corte, na hora que ele dá o corte, o Magrão ainda consegue com a perna esquerda, dar um toque na bola. Com todos os méritos, o esporte de Nelsinho Batista garantiu o título e a vaga na Libertadores da América de 2009. Não há tempo, fim de jogo na Ilha do Retiro, o esporte é campeão da Copa do Brasil 2008, o Corinthians cai de pé, diante de um adversário superior, não há o que discutir, o esporte foi o melhor, reverteu a vantagem corintiana, e com garra, com garra, com luta, vibração, determinação, é campeão da Copa do Brasil, esporte campeão, o Miscar dos Quartalolo, o Eduardo Peixoto, e aqui a palavra do campeão, parabéns Nelsinho. Obrigado, obrigado, eu acho que foi merecidamente, foi uma final, muito bem jogada, abraçado agora pelo Rojas, abraçado pelo Rojas, seu fiel escudeiro, campeão, vai a Libertadores, eu acho que foi o caminho que nós trilhamos para chegar aqui, nós merecíamos esse título, nós eliminamos grandes adversários, e foi importante para o Nordeste, foi importante para Pernambuco, foi importante para todos. Foi a volta por cima do técnico, que em 2007, caiu com o Corinthians, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho